São os imóveis abandonados. A polícia militar localizou, depois de uma denúncia anônima em uma casa abandonada no bairro Novo Mundo, drogas e armas. Segundo a PM, a casa era usada por traficantes. No local, a PM localizou duas espingardas escondidas embaixo de uma placa de muro, além de vários tabletes de maconha. O autor não possuía registro das armas. O material e ele foram encaminhados à delegacia.